os boiadeiros muito obrigado a todo mundo que nos assiste e que se inscreve aqui no canal é muito gratificante nós vamos aí mantendo essa tradição das antigas um abraço oi que beleza ó estradãozão é somar bom de imagem o companheiro zé negão nós esperar para janeiro né então nós estamos na estrada aqui é legal no caso nós tá dando uma treinada nas mulas é tiramos o soro mais grosso para afinar para janeiro ae rapaz já tá no ponto é nóis chique demais é dez dias de marcha lá dez dias vai ser os dez dias batido ae convidando a turma lá os meninos tá bom e hoje é sabadão é dia de dar as mortas e nós tá aqui com o seu zanardo currita o zé negão e o dardamula os companheiros ajeitaram aí para passar aí olha que beleza bom demais bora bora e hoje é sabadão é dia de dar as morta meio longa olá a gente só está no estradão aqui acho que vai dar um quanto quilômetro gente uns 15 quilômetros por aí depois na recente numa mesa ali como é uma porçãozinha chique demais é os boiadeiros bora 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 ae os meninos tá bom nós tá aqui na atrofiada no sabadão os companheiro bom demais o zé negão ali o zanardo dando mais volta meio longa e um abraço pra todo mundo que assiste que se inscreve nós vai mantendo a sua tradição falou e nesse trajeto de cabalgada aqui nós parou aqui no rancho recanto do vovô como é que o senhor chama é o marco é o pai do maicon aí junto com o dair o zé negão o ita ali ó tomando um cafezinho olha o zanardo e aqui no recanto do vovô nós foi recebido aí com uma uma pinga primeiro depois um café e uma água seja bem-vindo nós fica muito contente quer falar alguma coisa o doutor queremos agradecer o marcão pela recepção por receber a gente aqui na casa dele um abraço pra ele companheiro velho nosso logo logo vira muladeiro com nós olha aí ó é chique demais o zanardo ali tá certo isso daqui é uma atropiada dia de sábado que a gente fala né de dar umas voltas, prozear com os amigos é daqui, é alegria depois de uma atropiada aí vai tomar uma gelada né zanardo aí e comer uns petisquinhos aí dá uma beliscada chique demais rapaz, dá uma beliscada aqui depois de dar uma atropiada com os amigos e uma cervejinha um abraço, bora petiscão vamos lá ae o o o o o Tchau, tchau.